Chegou a hora de desafio, hora de tag, tag. Gente, essa brincadeira aqui que a produção apresentou, eu tô achando difícil. Ah, vamos sentir aí que é a coisa. É o seguinte, tem essa fileira aqui de ovos, ovos feitos, relaxa, não vai ter o quebrando aqui não. Com a força, assim, a gente, tipo isso, tem que fazer todos parar aqui. Eu vou ter três chances, se eu não conseguir, perdi, vou ter três chances, e quem conseguir primeiro é o vencedor. Tá bom, vai. Tá? Quer começar? Pode começar, pode começar. Anfitriã. Ai, nem queria começar. Vai, vamos lá. Ai, gente, aí, ó, se fosse de verdade, já teria quebrado. Já ia ter quebrado tudo. Como é que eu vou fazer essa brincadeira com o povo de verdade em casa também, dá uma... Que difícil. Não me dá certo isso aqui. Sou competitiva. Mas eles estão folgadinhos, super folgadinhos, não estão, gente. Vai, três, dois, um, e... Ah! Não consegui. Não rolou. Vai, Lorena. A Ana está folgadinha. Vai. Tá vendo, gente? É muito difícil isso aí. É muito difícil. Ainda mais no logo do negócio de trás. Eu acho que ninguém vai conseguir. Eu não tô gostando. Você é competitiva? Não, eu tô. Ai, eu sou muito também. Ah, taco, vai. Eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer de ponto todo. É, eu também acho. Mas tá, vamos lá. Olha só. Mas esses foram juntinhos até. Foram, né? Talvez esteja rolando uma sintonia aqui. Ó. Ai. Ai. Você tá sabendo, né? Que quem perder tem que comer um ovo cru. Não creio. Brincadeira. Eu vou te comer um ovo cruzinho. Ai, 3, 2, 1. Olha. Nossa, foi quase. Isso não tá rolando. Pelo menos foi pra segunda. Foi três já. Foi, né? Foi. Vai, Lorena. Confio em você. Por aí. Eu tô tentando usar outras táticas. Não é força, é jeito. Ai, mas esse foi bonitinho. Não foi, ele foi juntinho. Ai, gente, isso aqui não vai dar certo. A gente não vai conseguir. Novas táticas aqui, porque tava difícil. Primeiro é ficar de pé, que falaram que ia ajudar. E a gente trocou os ovos por bolinhas. Vai, Lorena. Então, bora. Três chances, hein? Um eu já perdi. Ai, gente. Nossa. Por uma bonita. Por pouco, viu? Vai, vai dar certo. Agora vai. A última. Faltou uma. Vai, Lu. Vai. Não acredito. Dois a zero para mim. Dois a zero. E aí, consegue a última? Nossa. Eu adorei as bolinhas. Você já ganhou. Já arrasou. Mas eu vou tentar fazer só uma para eu não sair assim de horrível. Vai, vai. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, não é para mim. Essas coisas de balinha. Eu não quero mais. Eu vou sair batendo o pé. Arrasou, amiga. E é isso. Você ganhou. Eu já aceitei a derrota. E aí E aí E aí E aí E aí